A Fundação Oswaldo Cruz identificou um surto de malária na região serrana do Rio. A doença foi confirmada no Réveillon e não foi trazida da Amazônia, segundo técnicos, mas originada no próprio estado. 13 dos 14 doentes são moradores da zona sul do Rio que passavam férias na região. O outro é morador local. Nenhum dos doentes corre risco de vida. Os pesquisadores disseram que não há motivo para pânico, mas apenas redobrar a atenção com alguns sintomas como febre, calafrígos, dores no corpo, de cabeça e prostração, típicos da malária de Mata Atlântica. Os sintomas costumam aparecer 10 dias após a pessoa ser infectada. Os técnicos da Fiocruz acreditam que mais casos possam aparecer nos próximos dias.